Também uma boa aposta no facto de haver uma grande abertura do Corpo do Centro aos alunos, no facto de estarem sempre disponíveis para tirar dúvidas. Estão sempre lá, não é só nas aulas, não é só também no apoio em casa, também aqui na faculdade quando se passa por eles, eles são sempre impecáveis, sempre impecáveis.